Ari Mirelli se emocionou ao ver a felicidade de João Gomes. A jovem recebeu uma foto do namorado, onde ele aparece sorridente chegando em uma cidade onde o cantor fez show. Ari foi às lágrimas ao ver seu amado feliz e compartilhou o momento com os seguidores. João Gomes e sua namorada têm vivido momentos de muita paixão desde que reataram a relação. Recentemente o artista publicou um vídeo onde aparece deitado na cama com Ari, em um momento de intimidade, e se declarou. Essa menina alivia todos os meus anseios, quando estou sozinho sinto muito sua falta. Nem gosto de pensar que um dia te fiz chorar. Eu sei que somos diferentes, mas eu gosto de te ver assim. Foi assim que te conheci e me apaixonei. Te amo. Escreveu João na legenda da publicação. Tchau. Tchau. Tchau.